Oi gente, hoje nós vamos cantar Meu Abrigo do Melim, esse aqui é o meu best friend Gabriel Wolff e nós vamos cantar essa música a pedido da nossa amiga Vitória, um beijo Vitória e siga a gente nas redes sociais, se vocês gostarem deixe seu like que é muito importante para eu continuar gravando e se inscrevam no meu canal Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O solo e o mar, passagem pra viajar Pra gente se prender e se reencontrar Vida boa, brise em paz Com as brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brise em paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro céu subir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo O seu colo é o meu amigo Então espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau